As vezes eu estou em guerra Mas eu tenho que cantar As vezes eu quero ouvir Mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta Só dá vontade de chorar Mas não desisti Vou até o fim Daqui a pouco eu chego lá Sou um ser humano Cheio de defeitos Mas Deus é perfeito E vai me ajudar Tenho os meus conflitos Erros e acertos Mas há uma promessa Eu não posso parar Deus vai me sustentar E quem me ver cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa Nada perto do Que Deus fará Sou um ser humano Cheio de defeitos Mas Deus é perfeito E vai me ajudar Tenho os meus conflitos Erros e acertos Erros e acertos Mas há uma promessa Se levantar Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa Nada perto do Que Deus fará Quem é como o meu Deus Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Quem é como o meu Deus Não, não há Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem é como o meu Deus Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Quem é como o meu Deus Não, não há Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar E quem me ver cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes Pois muitas vezes O que eu canto É pra ajudar Alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa Nada perto do Que Deus fará Que Deus fará Que Deus fará